No início do final de semana, mais precisamente no final da semana, nós tivemos uma apreensão grande de tráfico de drogas aqui na cidade de Nanuque, próximo ao bairro Laticínios, na Avenida Mucuri, onde a Polícia Militar recebeu informações através do disco de denúncia, muito importante essa ferramenta de trabalho, dando conta de que indivíduos teriam recebido uma grande quantidade de droga e estariam fazendo a dolagem da droga dentro da residência. A Polícia Militar averiguou a situação, conseguiu prender três indivíduos por tráfico, onde foi apreendida grande quantidade de droga, rádios comunicadores na frequência da Polícia Militar também foram apreendidos, os indivíduos foram conduzidos, também foram localizados algumas joias dentro da residência que pertenciam a uma loja aqui de Nanuque que havia sido furtada recentemente, então houve a recuperação desses objetos e aí dois maiores e um menor foram conduzidos para a delegacia e foi feito o flagrante. Como o senhor disse, a participação da população foi importante no disco de denúncia, como que a população pode fazer para denunciar qualquer tipo de crime, qualquer tipo de situação suspeita próxima à residência? Bom, cada vez mais tem crescido o número de informações que a Polícia Militar tem recebido, garantido o anonimato dessas informações, então através do 190 a pessoa pode ligar, não precisa se identificar e passar as informações necessárias, e através do disco de denúncia, no número 181, onde a pessoa também pode ligar sem a necessidade de se identificar e passar as informações. São várias as ocorrências que a Polícia Militar tem conseguido êxito através de informações repassadas por esses colaboradores e o anonimato tem sido garantido e reservado. Isso aí auxilia inclusive na segurança da sociedade, na segurança da cidade de Nanuque, onde indivíduos de periculosidade e contrários à normalidade da cidade estão sendo retirados de circulação e sendo encaminhados para o presídio regional.